Galerinha do Brinquedo Surpresas, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pro canal e bom galera, depois de muito tempo, retornamos com a nossa série Minecraft Cidade da Pedra E bom galera, estou aqui hoje com o 35º episódio, caso eu não esteja enganado E bom galera, nesse vídeo a gente vai preparar algumas decorações para o Halloween que tá chegando, a gente já entrou no meio do Halloween Então galera, esse vídeo vai ser bem legal, então antes de iniciar, já deixa o joinha aí embaixo Caso você não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações E bom galera, só mais uma coisa antes de começar, se vocês perceberem que a qualidade do áudio não está tão boa assim É porque eu não estou usando meu headset principal, porque ele não tá funcionando Então eu vou tentar arrumar isso aí o mais rápido possível, então se o áudio não estiver tão bom, ignorem Aliás, vai estar, não vai estar com a mesma qualidade, então de último eu já peço desculpa pra vocês Beleza galera? E bom, vocês devem ter percebido que o visual está um pouquinho diferente Isso aqui é mais ou menos que uma textura de Dia das Bruxas, eu vou deixar pra download aí na descrição Pra vocês irem no mapa de vocês, fica muito legal, entra no clima do Halloween E é bem interessante, beleza? Se você perder algum episódio da série, eu vou deixar também o link na descrição da playlist Beleza? E sem mais informação, vamos lá para o foco do vídeo Galera, bom, nesse vídeo, como eu disse, eu vou estar focando em decorar o mapa com a temática Halloween E isso mesmo galera, vai ficar muito bacana, eu estou pensando em algumas decorações Então, deixa eu só me alimentar galera, e eu já vou mexer nisso daí, beleza? Olha só, estou alimentando com umas bagas Galera, essa textura altera tudo, né? Tudo É... Eu achei ela bem interessante, né? Ó, estou aqui dentro da minha casa É... Eu vou ver o que eu preciso aqui, né galera? Deixa eu ver, eu vou pegar essas abóboras, tá? Que tem aqui fora, que eu vou fazer aquela jack ou lantern, né? Que é aquela... É... É... Abóbora com lanterna, tá ligado? Vamos ver aqui... É... Se eu tenho tocha Tocha eu tenho mais que o suficiente, né? Tenho abóbora aqui no baú E... É... Eu preciso galera É... Tá, deixa eu ver, eu tenho algumas tesouras aqui Perfeito galera É... Eu só quero saber se deve fazer teia de aranha Né? No modo sobrevivência Eu creio que não dá, né galera? Mas... Tudo bem Eu vou vir aqui pra ver se dá certo Eu vou escrever aqui Teia de aranha Porque vai ficar bem bacana Tá? É... Realmente não dá pra fazer teia de aranha Tudo bem, galera Só o que eu tenho aqui Já vai ser de grande ajuda, beleza? Então eu vou posicionar essas abóboras aqui no chão E vou tá descascando elas Aí usando a tesoura Galera, olha Olha só Aí eu vou fazer aquela... É... Jack ou lantern, tá ligado? Que é aquela lanterna ali com... É... Abóbora Fica bem legal Aí, beleza? E o legal é que a gente consegue semente de abóbora Vai dar pra farmar, tá? É... Bom, deixa eu vir aqui e... Já fazer essas abóboras, né? Abóboras de Halloween Beleza? Eu vou fazer umas 5... 10... Vou fazer logo umas 10, galera Perfeito, pessoal Então, olha só O primeiro lugar que eu vou colocar Na... Não, eu vou colocar na entrada da casa Certo? Vou colocar aqui Dessa maneira Olha, galera Ficou insano Vou fazer o seguinte Eu vou fazer tipo uma pilha, né? Só que vai gastar muita lanterna Eu acho que isso aqui não é tão inteligente assim, não Eu vou colocar só dessa maneira aqui Beleza? Então... É... Eu vou colocar também, galera É... Eu vou colocar isso aqui lá do nosso celeiro Tá? Nosso celeiro de cavalos Olha só, galera Eu vou colocar aqui É... Na entrada Tá? Do celeiro Isso aqui Olha só Ficou bem bacana Tá? E essas aqui Eu vou colocar umas ali no observatório E umas aqui na casa invertida, né? Eu vou colocar umas aqui É... Beleza? Opa! Eu vou colocar uma de calalado Olha só Eu vou colocar aí as outras aqui em cima No observatório, beleza? Olha Perfeito, galera É... Agora eu vou ver o que eu posso fazer mais Né? Relacionado com o Halloween Eu creio que não vai dar pra fazer tanta coisa Mas... É... Deixa eu pensar, galera O que que a gente tem no Halloween? Tá É... Eu posso fazer, galera Como essa textura altera bastante coisa Tem umas coisas que ficam bem interessantes Deixa eu marcar isso aqui, ó É... Por exemplo É... Deixa eu ver como é que ficaria uma textura Ó... Por exemplo A glowstone Eu não sei se vocês repararam Mas olha isso daqui, galera Ó... Ela tem meio esses olhos aqui Um negócio muito bizarro, tá? E dá pra fazer bastante coisa, ó Essas folhas Essas flores, né? Elas são meio que um fantasma, tá ligado? Então eu posso usar isso aqui Pra decorar também Certo? E... É... Olha, eu tenho isso aqui Que seria uma planta carnívora Tá ligado? Deixa eu ver como é que fica a textura da grade de ferro Com... É... Essa textura Velas, tá ligado? Velas Dá pra fazer... Dá pra fazer velas? Eu precisaria de corante E... Bom Como é que faz uma vela? Deixa eu ver aqui E... Eu tô meio enferrujado Eu não sei como é que faz uma vela Mas... Não deve ser difícil, não Tá falando... Ah, eu preciso Favo de mel e linha É... Vou usar o que eu tenho, galera É... Eu quero fazer aqui Aquela grade de ferro, né, pessoal? É... Aquela grade de ferro Ela fica com um visual interessante Beleza É... Gastou ferro? Gastou Mas, assim, interessante É... Alçapão de bétula Com alçapão bizarro Quero... Esse aqui Será que eu consigo fazer? É um sapão de acássia Esse daqui é o de selva Carvalho escuro Vamos fazer esse de bétula aí Que eu acho que eu consigo craftar, né? Não, não consigo craftar Não tenho madeira de bétula Será que eu tenho aqui embaixo? É... Vamos ver Nossa, olha esse baú, galera Olha que sinistro Olha essas fornalhas, galera Nossa, essa textura Altera muita coisa, beleza? E só lembrando Isso aqui é só uma textura Beleza, pessoal? Não é um mod Não é nada que vai ofertar na gameplay Beleza? Então, como eu disse Eu vou deixar pra vocês aí na descrição O download Mas ela é... Ela tem na Microsoft Store, né? Na loja do Minecraft Beleza, pessoal? É... É isso aí, né, galera? Eu acho que com essa redstone Ela ficou com um visual interessante Olha, galera Olha, dá pra fingir que isso aqui seria a... Sangue, por exemplo Então... É... Vai ajudar Olha, eu coloquei essa máscara Como vocês estão vendo Isso aqui é um capaceio de ferro Beleza, galera? E... É... Eu vou fazer meio que... Hum... Eu tava pensando em fazer um suporte de armadura Fazer um negócio bem legal, tá? Beleza? Eu vou se alimentar um pouquinho Beleza, galera? Bom... É... Olha Eu vou fazer aqui perto Olha Olha como ficou o lobo, galera O lobo ficou bem legal E... Nossa, galera Eu não sei como é que ficou o Nether Mas, aparentemente, ficou muito bizarro, pessoal Olha Olha os animais Nossa, galera Eu ainda tô surpreso com essa textura Tá É... Eu vou fazer, como eu disse Uma espécie de... Sei lá Um ritual Usando essas redstone Tipo, ah É isso aqui, ó Olha isso aqui, galera Dá pra pensar que isso aqui é... É outra coisa, né? Eu posso espalhar bastante aqui, ó Posso... Spawnando aqui, ó Espalhando bastante aqui ao redor do mapa Olha Por esse caminho Tipo, uma trilha, tá ligado? Olha Bem bacana E, enfim A gente vai usando aí os recursos Que a gente tem Porque, como eu disse Não dá pra ficar alastrando recursos É... Com tanta coisa Olha esse bicho aqui, galera Ó, isso aqui seria É... Aquele burro, né? Do jogo É isso mesmo Pela zoada A gente viu Que realmente é um burro Tá? É... Galera Não sei se vocês viram Mas eu fiz alguns episódios atrás Ou melhor Eu fiz em off Essa ponte, né? Que liga aquela parte do mapa Pra essa região Tá? E... É... Deixa eu ver Eu peguei grade Então, eu vou substituir A cerca Por grade Que a grade É um negócio assim Mais... É... Calabouço Tá ligado? Simboliza mais Aqueles negócios de masmorra Aqueles negócios de dungeon mesmo Tá ligado? É... Eu deixo... Será que caiu aqui embaixo A madeira pra tapar isso aqui? Sim, ó Tá aqui Beleza Então, como eu disse Eu vou substituir isso aqui Por... É... É... Grade de ferro Que eu creio que isso aí Dá aquele tom mais... É... De dungeon Mais morra Tá ligado? Olha isso aqui Ficou bacana, galera Ficou bacana Só que eu não vou ter... É... Ferro, né? Ou eu vou ver Se eu não tenho no baú Mas eu creio que não, galera É... Eu creio que não Olha como ficou Nossa montanha russa Que bizarro Ô, louco Olha, eu vou trazer Algumas abóboras Vou colocar Algumas abóboras Aqui, galera Que eu acho Que vai ficar bacana, né? Vou colocar Uma aqui Outra aqui Beleza Nossa, tô ficando Com fome Bem rápido, galera É... Vou limpar Na farm Pra pegar um pouco De trigo Tá? É... Nossa, esse ritual Do link Nunca ficou mais sinistro Tá, galera? Ele já era bem sinistro Mas agora O negócio ficou Ainda mais, tá? Vamos lá Coletar um pouquinho De trigo Tá, pra fazer Uns pãezinhos Coletei bastante, né? Ó, esse aqui É aquela abóbora Então eu vou plantar Essa abóbora Futuramente Eu preciso fazer Uma farm Automática De abóboras E melancias Falando em melancias Vamos dar uma passada Na nossa farm de melão Será que cresceu? Olha Cresceu bastante E eu vi que o melão Pelo que deu ver aqui É um alimento Que rende bastante Olha só Eu quebrei Três melões Melancias No caso Naquela Nomeclatura É diferente Mas tá aqui Eu consegui Quantas Quatroze melão Né? Ó, interessante Melão não é um alimento Que genera tanto Assim a nossa vida Mas, enfim Aproveitando que a gente Tá no clima de Halloween Eu não sei se vocês sabem Mas os dias Trinta e um Se eu não me engano Minecraft Deve ter outro dia É Os mobs No caso Zumbi Esqueleto Eles tem uma pequena chance De respawnar Usando cabeças de abóbora Bem legal, né galera? Pra simbolizar o Halloween, tá? É, bem Olha Tem um zumbi aqui Ô, louco Eu tinha levado um dono Ai, esse esqueleto Ô, louco O ideal seria conseguir Cabeças de mobs Mas A gente não tem O que eu queria fazer? Ah, eu vou passar ali na farm Na farm não Um depósito Pra ver se eu tenho Os É Ferros Olha Olha isso aqui É um zumbi, galera Cês tão vendo? Isso aqui seria um zumbi Com a skin de fantasma Aranha também ficou bem macabra E ali tem o afogado Deixa eu ver se eu consigo Matar ele usando o arco Nossa, galera Sou bem ruim de mira Tá, eu vou entrar aqui No depósito É Eu Queria ver se eu tenho ferro Aqui, né, galera Mas agora Pra achar ferro Em meio a essas texturas É um pouco complicado Olha Temos aqui Alguns recursos Eu vou coletar isso aqui Eu tenho baldes Interessante Tem umas coisas aí Que vai Tá Me ajudando Mas ferro Realmente É Eu não vou ter, galera Eu tenho Algumas pepitas Vou pegar mais redstone Que vai ser útil Vou pegar Essas Folores Eu tenho alguns blocos Aqui Olha Esse bloco aqui De magma Parece que também É bem interessante Tá, galera Peguei aqui Alguns recursos Beleza, galera Vamos ver o que eu posso Fazer com isso aqui Então Opa Esse cordão de pedra Vai ficar uma boa A gente usar ele Pra fazer tipo Uma serra elétrica Tá ligado Ô, louco Tá ligado Eu quero mesclar Sério Vai ficar bonito Assim É uma decoração Usando Que a gente tem No momento Mas Vai ficar bacana Né, galera Vai ficar legal É Eu vou explorar mais É Mais redstone Que perto Não sei se vocês acharam Mas essa redstone Ficou parecido É Sei lá Com outras coisas aí, né Deixa eu ver se eu vou ter Aqui melancia Pra tá se alimentando Ah, eu ia fazer pão Vamos lá fazer pão Porque Eu vou tá Usando pra alimentar Galera Tá ficando bonito Aos poucos Ó É Isso aqui É uma armadura de diamante Mas olha isso aqui Seria a armadura de um palhaço Olha isso Pena que eu não vou ter isso No momento Mas Ia ser uma boa A gente fazer isso aqui Imagina É Trolar alguém Com essa armadura Nossa, galera Isso é Ao máximo, né Mas bem Eu vou usar esses blocos De magra Como eu disse Pra substituir O caminho Tá Eu vou trocar por bloco De pedra Por exemplo Olha só Bacana Bacana É Vou lá Vou trocar com isso aqui Por Alguns blocos Beleza A gente pode trocar Mais à frente Não tem problema nenhum Tá E se você Tá curtindo Essa volta Da série No canal Deixa o like A série Não vai acabar Beleza, galera A pessoa tá Ah, a série acabou Cadê os vídeos da série Eu quero vídeo da série Mas a série Não acabou, tá, galera Eu vou trazer Muito mais vídeos da série Então, galera É um pouco complicado Manter a frequência De vídeos da série Mas Eu vou tentar trazer Mais e mais vídeos Porque vocês curtem Bastante, né Os vídeos sempre Tem um feedback Bem alto Bastante like Bastante, viu Então Eu vou estar trazendo Alguns vídeos aí Nesses dias Da nossa série Beleza É Bom Eu vou fazer Pra vocês Como eu disse Aquela serra elétrica Mas deixa eu ver O que eu posso fazer Com esse bloco De tijolo de pé Natalhado É Eu acho que não fica Nada a ver, não Ah, galera Eu lembrei que eu posso Fazer alguns túmulos, galera Olha, pessoal Nossa Que insano, galera É Bom Aqui tem uma taiga E eu quero ver Se eu consigo Podzol, galera Fazer espécie de túmulos Nossa, galera Ah Agora sim, pessoal É Em breve eu vou estar fazendo Aqui o outro lado Da cerca, né Que eu resolvi substituir Por grades É Bom Será que eu vou ter Podzol aqui, galera É É bom, né A gente Ver se tem Podzol Tá Eu quero fazer Uma espécie de túmulo Tá ligado Assim Medieval mesmo, né Um negócio Insano, tá Bom É Olha Tem bastante baga Ô, louco Excelente, pessoal Pegar bastante baga Tá Usar essa baga Aqui pra se alimentar A nossa Nossa farm Não tá rendendo Tanto assim Beleza Então Nada melhor do que Vim aqui Pegar de maneira Natural Tá, galera É Eu tô aqui no Bioma da taiga Eu vou pegar essa madeira Pra gente Fazer alçapão Porque o alçapão De Isso aqui é Habito No caso No pinheiro Beleza Eu acho que o alçapão de pinheiro Ele é bem legal Então eu vou pegar a madeira Fazer alçapão de pinheiro Tá E Realmente eu não vou ter O podzol, galera Uma pena, né Eu acho que só naquela Mega taiga Mais que o que eu tenho Vai dar pra fazer uns túmulos Bem legais Tá, galera Olha o porco Olha o porco, galera Olha que bizarro Olha que sinistro Insano, né Essa textura realmente É muito boa Tá Ela já existe há certo tempo Mas Ela tá aí funcionando Perfeitamente No Minecraft Pô 18 Beleza Ela serve no Playstation 3 Playstation 4 No MCP E no Minecraft Java Edition Tá, galera Eu vou deixar pra vocês Aí na descrição Pra vocês usarem o mapa De vocês Ou vocês podem ir lá E comprar de maneira Oficial Caso vocês queiram Né, galera É, bom Eu consegui aqui a madeira Tá Que eu queria, né Pra fazer alçapão E primeiro eu vou tá fazendo O túmulo Tá, galera Eu vou fazer o túmulo É Nessas imediações Próximo do ritual Tá ligado É, bom Eu vou usar a terra Terra mesmo, né Terrinha normal Olha, deixa eu guardar Alguns recursos aqui no baú Tá Nosso inventário Tá bem cheio Tá Muito, muito É, eu vou pegar esse redstone Que eu vou usar futuramente Ainda nesse vídeo Tá É isso, né, galera Então eu vou fazer aqui Logo usar os alçapões É Um alçapãozinho Tá E é basicamente isso A gente vai aí Tá construindo os túmulos Como eu disse Eu vou fazer usando a terra E uma plaquinha, né, galera Eu vou escrever na plaquinha Vocês já já vão tá vendo O que eu vou tá escrevendo, né Deixa eu ver se eu consigo fazer Placa E isso Consegui fazer aqui Placas É Ah, eu tenho que fazer stick Ô, louco Essa textura tá me deixando confuso, galera Meu Deus Mais bem É Eu tenho aqui a Placa Tá A placa de Carvalho Placa Cadê Cadê aquela placa Cadê aquela placa de pinheiro Ô, louco Minha madeira acabou Não, galera Cadê Placa de acássia Carvalho Bétula Selva Acássia Carvalho Oxe, galera Cadê Deixa eu escrever aqui, galera Pinheiro Eu não sei como vai estar essa versão Mas até onde eu sei Tá escrito pinheiro É isso, galera Tá aqui, ó A placa de pinheiro Ô, louco Como foi que eu não vi isso É Bom Eu vou fazer aqui Tá Eu vou usar esse Alçapão Eu vou colocar um aqui Na entrada Pra nossa churrascaria Certo Olha só Ele Um pouquinho mais legal Sei lá Naquele mesmo sentido Da grade Tá, pessoal Eu também vou mexer Ali na parte de baixo Da mina Porém, galera Eu não quero deixar o vídeo longo Tá, pessoal Não vai ser nada bom O vídeo ficar Longo, né, pessoal Então Mas eu vou tentar fazer O máximo aqui nesse vídeo Tá Então fizemos aqui O De pinheiro Tá É Eu vou fazer agora Os túmulos Certo Vai dar pra fazer dois Tá Vou fazer Num lugar mais afastado Do mapa Ok Ali nessa região Tá Olha só Como ficou nessa farm Tá bonitinho, galera Vou fazer aqui nessa região Os túmulos Fazer dois E Eu vou buscar Aquelas grades, galera Não sei se eu vou deixar Essas grades ali, não Porque eu acho que eu vou usar elas Aqui no túmulo Vai ficar mais legal Então eu vou pegar essas terras Vou reaproveitá-las aqui E vou escrever aqui Uma plaquinha É Deixa eu escrever aqui, galera Beleza Eu vou colocar aqui Hippie Tá Hippie Hippie Descanse Eu vou colocar aqui, ó Hippie Descanse Descanse Em Paz Dessa maneira aqui Ui, meu Deus Uma aranha Ô, louco, galera Que susto Ô, louco, galera Eu tomei o hit Nossa, galera Vocês tem noção Eu levei o susto Daqueles Nossa, vou ter que escrever A placa de novo Isso é louco Eu vou simplesmente escrever Hippie Tá, pessoal Vou simplesmente escrever Hippie Dessa maneira aqui, galera Olha só que sinistro Bizarro, né Desde o outro lado O problema, galera É que tá acontecendo Meu Deus, galera Ô, louco, galera Eu olhei ele pro Creeper Ele já tava explodindo Ô, louco Ah, tá de palhaçada, né Tinha que explodir meu negócio Ô, louco Por que não explodiu em outro lugar? Ah, fala sério aí Ô, louco É, galera Eu não sou muito bom em decoração Mas eu creio que isso aqui tá ficando bom, hein Tá parecendo ficar bom É, será que pedra fica legal? Ó, pedra fica mais legal Pra fazer o O túmulo, certo? Eu também vou fazer essa serra elétrica Que eu falei pra vocês Pra fazer, tipo Ui, louco Nossa, galera Chega, essa textura tá me dando medo, hein Tô ficando meio assustadozinho Mas Tudo bem Vamos lá Vou pegar mais blocos E o legal, como eu disse É que a textura funciona Perfeitamente Minecraft 1.18, né, galera Funciona Bem bacana Essa textura aí Nas versões mais atuais do jogo Mas É uma textura bem antiga, né Como eu falei Funciona até no Playstation 3 Que é bem bacana, né Vou deixar pra vocês aí na descrição O link de download Da textura Beleza Eu vou escrever aqui Antes que mais um Creeper Venha me atrapalhar Ô, louco Galera Eu tô vendo ali um mob Meu amigo Meu amigo Nossa, galera Eu vi um mob ali Bem estranho Nossa, será Isso faz parte da textura mesmo? Olha, galera Tinha por aqui Ó Ô, louco Galera Olha o que é isso Pessoal Nossa Era um esqueleto Diferente, galera Olha esse esqueleto Isso aqui é um esqueleto Ô, louco Não, 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 não Olha que bizarro, galera Esse esqueleto tá parecendo um vampiro Ô, louco, galera Nossa Agora eu tô Morrendo de fome Tá Vou voltar ali pra casa Galera Que sinistro Sinistro o negócio Vamos espalhar mais tochas Eu pretendo substituir essas tochas normais Por tochas de redstone Certo? Mas essas tochas ficaram verdes, né, galera Então Eu não sei se há necessidade, não De substituir, né Mas, galera Que susto que eu levei com aquele monstro Ai, agora É pra completar Não é mais comum Não dava dormir, galera Ótimo Tinha como ficar pior? Não, né Será que eu consigo dormir? Ai, ô, louco, galera Eu não tô conseguindo dormir Nossa, pessoal É, vamos voltar lá Eu vou buscar aquelas grades, tá, pessoal Vou buscar as grades E vou tá completando Com É, vou usar elas aqui no túmulo Tá, galera, hein É, e off Sei lá Eu vou em busca de ferro Pra fazer um negócio mais detalhado Beleza, pessoal Mas o vídeo já tá ficando bem grande Eu não quero deixar mais longo do que já tá, né Vamos lá Vou pegar só meus quatro Beleza Só isso aqui é ótimo Fazer tipo um cercado ao redor do túmulo Um negócio bem interessante Mas aqui é que já tem o Enderman, né, pessoal? Vou usar isso aqui pra fazer um cercado ao redor do coisa E, é... Ficou bacana, galera Eu curti, né? Tenho que falar pra vocês que eu curti essa decoração de Halloween Claro Não tá melhor Porque, como eu falei A gente É... Tem recursos escassos A gente não tem ferro no momento A gente não tem tanto recurso Mas com o que a gente tem Ficou bacana, né, galera? Eu não sei se vocês curtiram Comentem aí o que vocês acharam dessa decoração Oi Oi Nossa Nossa Já tem uma múmia vindo na minha direção, galera Ô, louco Vou voltar ali pra casa Vou encerrar o vídeo Nossa, galera Chega de susto E... Realmente ficou bem bacana Eu vou decorar E no próximo episódio Eu vou mostrar como que ficou O restante da decoração pra vocês Beleza, pessoal? Mas bem, galera Esse aqui que foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Deixa o like aí embaixo Se você ainda não for inscrito no canal Clique em se inscrever E ativa o sininho das notificações É isso, pessoal Eu vou ficando por aqui E até a próxima Fui